Continua sendo investigada a motivação do assassinato de um adolescente de 16 anos em uma barbearia. Segundo a Polícia Militar, o homicídio foi registrado em Governador Valadares, o responsável pela ação criminosa. Continua sendo procurado e a reportagem está aqui, pode balançar. A ação criminosa foi registrada nesta barbearia entre as ruas Nova Lima e Resplendor, no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. A vítima foi Wesley Moreira da Silva, de 16 anos. De acordo com a PM, a vítima estava nesta barbearia, aguardando por atendimento. Quando, de repente, duas pessoas chegaram, efetuaram os disparos de arma de fogo e fugiram por esta rua. Ainda conforme os policiais militares, a motivação para o assassinato é investigada. Recebemos a informação que um indivíduo tinha sido baleado aqui no Jardim Pérola. Quando chegamos no local, deparamos com o corpo caído, mas não tivemos muitas informações. A princípio, é um jovem, de aparentemente 16 anos, que veio cortar o cabelo, estava na fila para cortar o cabelo. Chegou mais dois indivíduos não identificados, efetuaram o disparo de arma de fogo contra ele. Segundo a polícia militar, o rapaz era suspeito de cometer alguns atos infracionais. Ele tem uma passagem por porte ilegal de arma de fogo e uso de drogas. Não tem mais outra informação de outros crimes dele, não. Mas ele é conhecido, sim, nosso aqui no meio policial. A cena do crime foi preservada pelos militares até a chegada da polícia civil, que realizou os trabalhos de perícia. Foram constatadas quatro perfurações no tórax e uma na boca de Wesley. O corpo dele foi liberado para a funerária e encaminhado ao IML, o Instituto Médico Legal de Valadares. De acordo com a ocorrência, um suspeito de 19 anos foi identificado. O outro envolvido seria um adolescente. Os trabalhos da polícia continuam. Qualquer informação, liga no 190 e passe a informação pra gente. 190, 181, né, quem tiver informação, né, fim de semana sangrento na região, né.